Quando nós tocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce sol, perdi seu dia Quando nasci o meu amor Já te pertencia Se não existisse em céu, te inventaria As estrelas se provercem, te daria Prometi a Deus que ao céu vou te levar O meu coração pediu pra se apaixonar E sempre te abençoar, te daria Foi o primeiro lugar que hoje usarei o meu amor E nada nos senta A alegria, amor e amor O mundo não verá A alegria, amor e amor O mundo no primeiro olhar Deus nos traz oi Escreveu o seu nome e o meu O azul do céu Pra sempre vou te amar O céu O céu O céu O céu O céu